Agora antes de continuar com essas camadas, você vê aqui que são muitos arquivos que foram gerados. Não se preocupe, eu vou explicar como trabalhar com eles. Vamos agora lá para o QGIS. Nós vamos ter agora uma rápida introdução aqui no QGIS para quem nunca teve nenhum contato com ele. Basicamente essa aqui é a tela do QGIS. E aqui, essa parte que está aqui em branco, é onde ficará as suas camadas, o seu projeto propriamente dito. Aqui tem o painel de camadas, ou seja, a lista de camadas que está dentro desse projeto. E também aqui tem um navegador que você pode acessar essas camadas por aqui também, beleza? Se por acaso tiver alguma diferença aqui, pessoal, da tela do seu QGIS para o meu, é só você vir aqui em visão ou ver e vir aqui em painéis e barras de ferramentas e ativar os que estão ativos aqui no meu, beleza? Se eu desativar, por exemplo, aqui o camadas painel, vai sumir aquela opçãozinha de camadas. E para ativar, novamente, é só voltar aqui e selecionar. Da mesma forma, aqui em barras de ferramentas, isso aqui vai ativar e desativar a visualização desses itens que estão aqui. E antes de adicionar as camadas aqui no nosso projeto, vamos só rapidinho clicar aqui nesse globinho onde tem EPSG e aqui a gente vai digitar 4674 e vamos selecionar o CIRGAS2000 aqui nesse segundo retângulo aqui onde tem sistema de referência de coordenadas predefinidos. Basicamente, pessoal, esse aqui vai ser o sistema que a gente vai utilizar para este projeto. Léo, o que é essa questão de SRC? Qual o SRC utilizar em cada projeto? Qual é que é em grau? Que é em metro? Eu deixei um link aqui abaixo também de um vídeo complementar para a aula não ficar muito longa, onde você pode tirar essas dúvidas, revisar o conteúdo sobre sistema de referência de coordenadas, os famosos SRCs, beleza? Isso aqui é um tema muito importante e eu recomendo, se você tem dúvidas, você assiste esse vídeo, tudo bem? Então, é só eu selecionar ele aqui, clica em OK, você vê que vai agora aparecer aqui o 4674 e agora vamos lá para a nossa pasta e vamos adicionar primeiro a camada que é essa camada Shapefile. A camada Shapefile é composta por vários arquivos, geralmente entre 4, 5, 6, que eles funcionam de forma conjunta, ou seja, esses arquivos têm que estar todos na mesma pasta com o mesmo nome. Se, por exemplo, eu trocar o nome desse arquivo aqui e colocar um S a mais no final, essa camada não vai ser legível no QGIS, não vai conseguir abrir, tudo bem? Então, tem que ter essa forma aqui que está e agora, para isso, adicionar no nosso projeto, é só você clicar no arquivo .shp, segura e arrasta para a janela do QGIS. Essa é uma das formas de adicionar essa camada, beleza? E aqui temos as cidades da América do Sul. Outra opção é através dessa janelinha aqui lateral, que tem esse primeiro ícone chamado Adicionar Camada Vetorial, ou aqui em Camada, Adicionar Camada, Adicionar Camada Vetorial. Clicando aqui, você clica nos três pontinhos e aí você vai no local onde está essa camada, seleciona o shp, clica em Abrir e depois clica em Adicionar. Você vê que agora tem duas camadas iguais aqui no projeto. Posso clicar com o botão direito em cima de uma delas e clica em Remover Camada, beleza? É só clicar em OK. E é isso, pessoal. Para adicionar a camada vetorial, é muito tranquilo dessa forma que você vai sempre adicionando novas camadas. Mas tem um detalhe diferente que eu vou mostrar para vocês, que é nessa pasta aqui, Packages, que é esse arquivo gpkg, que significa geopackage, que é um formato razoavelmente novo, que tem a tendência de substituir essas camadas shapefile e basicamente é um pacote de camadas que pode ser criado em um único arquivo. Como é que a gente vai fazer para adicionar essa camada? Você volta aqui no QGIS, vem aqui novamente em Camada, Adicionar Camada e você pode clicar em qualquer uma dessas opções aqui. Clicou, você vai aqui nessa janela que se abre e clicar em Geopackage. Aqui em Geopackage, você vai clicar em Novo e você vai, no seu computador, achar esse arquivo gpkg e clicar em Abrir. E aí você vai colocar um nome aqui, por exemplo, eu vou chamar de Natural Earth. Ok. E aqui eu vou selecionar essa conexão que eu criei, chamada Natural Earth e clico em Conectar. Pronto. E aqui, pessoal, tem dezenas de camadas daquele site Natural Earth que você pode acessar aqui. Depois, se você quiser, é só clicar aqui nesses botões e ver o que cada uma dessas camadas representa. Beleza? Ele vai mostrando aqui as camadas disponíveis. Bom, no nosso caso aqui, nós vamos adicionar essa camada NE10M Countries. Clico aqui em Adicionar. Você vê que adicionou no projeto a nossa camada com a delimitação dos países. Vou colocar também, se eu descer um pouco mais aqui, tem uma camada chamada Ocean. Deixa eu só procurar aqui. Pronto. NE10M Ocean. Clico em Adicionar também. E por fim, pessoal, quero colocar uma camada que é basicamente essa linha aqui que contorna o continente. Essa camada também está disponível. A gente pode utilizar. Para isso, você pode procurar pelo nome ou clicar aqui em Tipo, que vai filtrar aqui, por exemplo, com camadas de linha, depois camadas de ponto e depois camadas poligonais, com os polígonos. Beleza? Essa camada é do tipo de linha. E essa camada que eu quero é Coastline. Está aqui. Achei. Clico aqui em Adicionar. Posso fechar aqui agora. Agora, mais um detalhe sobre o funcionamento do QGIS. Lembra que eu falei que ele funciona por camadas? A ordem dessas camadas importa bastante. Então, aqui no painel de camadas, eu posso arrastar para cima uma camada de outra para que ela apareça. Se você não estiver visualizando uma camada, muito provavelmente ela está sendo coberta por outra. Tem essa possibilidade. Se você não encontrar a camada que você adicionou, por exemplo, você sumiu aqui do mapa, é só clicar com o botão direito e clicar em Aproximar para a camada que vai mostrar a visão geral. Agora, vamos organizar aqui a ordem. Oceano, vou colocar mais para baixo. E aqui, eu vou deixar nessa ordem mesmo. Só colocar aqui para cima as cidades. Perfeito. Se você quiser, você pode renomear essas camadas. É só clicar aqui em Renomear Camada. Oceano. Países. Linha Costeira. E aqui, cidades. América do Sul. Perfeito.